Estamos de volta para falar dos protestos nas estradas. Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira, pedindo que os manifestantes liberassem as rodovias, o movimento atendeu o pedido, mas muitos continuam às margens das estradas. Em Guarapari, desde o início, o protesto foi pacífico e não houve a interdição da via. Na tarde deste sábado, nossa equipe registrou essas imagens que mostram que veículos e manifestantes continuam na Avenida Jones dos Santos Neves em protesto contra o resultado das eleições do último domingo, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novo presidente.